Fala galera, bom? Tô passando pra contar que tá rolando sorteio de uma Toyota Hilux toda transformada. Estamos fazendo com a Strike Brasil e é tudo legalizado pelo Ministério da Fazenda. As regras estão nos comentários. Aô, Brutaiada! Fala pessoal, bom demais? Galera, hoje a gente vai divulgar aqui pra vocês um novo projeto que a gente trouxe pro canal pra fazer conjunto com a nossa F1000 e que eu queria fazer faz bastante tempo e acabou que a gente teve a oportunidade de comprar um e vai ter várias coisas bacanas. Exatamente, na verdade é um mini projeto, né? Vocês vão entender por quê. Ó pessoal, é um Rondinha Fortrex 420 4x4. E por que a gente decidiu fazer um projeto de um Rondinha? Primeiro porque a gente queria um quadriciclo já faz tempo, sabe? E ele é bem mais barato que um carro, inclusive. E a gente queria começar a trazer um conteúdo de quadriciclo pra vocês. E nas concessionárias, a gente é amigo do pessoal aqui da Canan, da Boreal e da Honda também. Surgiu uma oportunidade da gente adquirir esse Fortrex aqui que tá só com quantos quilômetros que ele tá? Ele tá com 500 quilômetros. Tá aqui, pra ver. Ó, ele é 2015. Tava em horas, tava 150 horas. Matheus que sabe mexer aqui nessa parte. E ele tá muito novo, ó. 570 km. Aí tava conversando com uns amigos, o Amadeu, que já teve quadriciclo. E perguntei pra ele, eu falei, cara, o que você acha? Tem um Rondinha lá à venda, ele não é tão forte quanto os quadriciclos, o Canan, Polares e tudo mais. E o Amadeu falou, ele falou, Gui, esse quadriciclo ele é a Hilux dos quadriciclos. Aí eu já entendi tudo. Ou seja, é um quadriciclo bom que não vai quebrar. E... Se quebrar é barato pra arrumar, né? É, se quebrar é barato. O Amadeu tava me explicando melhor, ele disse que a mecânica dele é muito mais simples. Fazer uma revisãozinha nele, a gente vai gastar trezentão, os outros quadriciclos a gente vai largar milão, sabe? E aí a gente foi tentando buscar argumentações do porquê que a gente precisava de um quadriciclo. Primeiro de tudo, um projeto pro canal. Eu comecei a pesquisar, temos uns amigos aqui, tem uma turma bastante grande que mexe com quadriciclo, faz trilha com quadriciclo e dá pra mudar tudo. Dá pra transformar esse quadriciclo aqui de um jeito que vocês não vão conseguir nem reconhecer ele do que em relação a esse vídeo de hoje. Vamos trocar a cor, vamos pôr tudo que imaginarem, snorkel, barra de LED. Vai ser um projeto igual da F1000, só que num quadriciclo. Segundo, que, por exemplo, a gente vai em trilha, né? Então, esse ano a gente não foi nenhuma trilha por causa da pandemia, mas, por exemplo, bonito na trilha. Cara, ano passado a gente pôs a Toyotinha lá e judia, sabe? O quadriciclo não, ele foi feito pra judiar. E até como uma ferramenta de trabalho, porque eu lembro que ano passado, inclusive uma Hilux, deu uma tombada lá, a gente não conseguiu chegar, porque a gente tava longe a pé, tinha bastante carro na nossa frente e se tivesse um quadriciclo, a gente tinha feito uma filmagem legal. Então, o deslocamento com ele, até pra... Consegue deslocar no meio de todo mundo, no meio da trilha, sem estar engarrafado ali na trilha, né? Cara, é fácil, é muito mais fácil. E a gente foi buscando argumentos, né? E também o principal, que é um brinquedo, é um lazer nosso. Então, a gente conseguiu unir um lazer com trabalho, com economia, porque a gente não vai judiar das caminhonetes. E um projeto pro canal. E um projeto pro canal, que pra mim é uma das partes mais legais. Cara, dá pra trocar pneu, dá pra fazer tudo. E olha como esse quadro tá novinho aqui, pessoal. Esse pneu Maxxis, ó, o original dele é Maxxis, 28x8, 24x8, aro 12. Pneu original, e olha aqui, não tem nenhum encardido de trilha. O cara não fez nem trilha com ele, ele ficou mais em asfalto que ele colocou com a gente. Era um de condomínio, né? Era pro filho dele, né? Era de condomínio. Tá bem limpinho. O único detalhe que o quadriciclo tem é isso aqui que tá quebrado, ó. Aí eu não sei se isso aqui... Alguém sentou aqui, bateu aqui... Não sei se isso arruma. E o melhor, o Matheus, ele já andou em vários quadriciclos, já fez trilha e tudo mais. E eu nunca andei. Já andei assim de carona num UTV e tudo mais, mas eu nunca andei num quadriciclo. Eu não sei nem como mexe, eu não sei pra que serve nenhum botão. Tem ali luz, eu acredito que seja da luz. Então, a minha primeira volta vai ser aqui no vídeo. Eu fiz questão de não andar no quadriciclo só pra gente registrar esse momento da primeira volta. E ó, esse aqui é o modelo 4x4, tá? Tem a alavanca. Eu não lembro se tinha a versão dele só 4x2. Acredito que se tinha, deve ser bem sem sentido, né? Zero quilômetro, ele é vendido na cor verde também, que é bem bonita. Aí a gente vai, conforme o projeto, pensando, né? Porque esse plástico, ele já é feito no vermelho. Até ali na parte que tá quebrada, vocês podem ver que o plástico é vermelho. Então, eu não sei se a pintura dá liga ou se a gente tem que envelopar. Teria que adesivar, fazer uma adesivagem bem bonitinha, porque ele é cheio de curva, né? Uma adesivar e na cor que a gente decidir. É, e esse quadre, ele é um 420 cilindradas, tem 26,9 cavalos. Quanto de torque? É 3 e pouquinho? É bem pouco. Acho que é 3,8. É, ele não é o quadre brabo do Goiás, mas eu tô faceiro com esse carrinho, cara. Ó, o projeto da F1000 a gente nem acabou também, tem muita gente cobrando. E eu tenho até uma atualização, vou acabar fazendo aqui nesse vídeo mesmo. Já conversei com pena, a gente vai lá pra São José do Rio Preto. Ele colocou a nossa suspensão na linha de produção, só que ele ainda tem vários carros lá. Ele tá fazendo umas duas ou três Dodge Ram, terminando alguns projetos. Então, como acabou que a gente demorou pra ir, eu voltei pra fila, entendeu? Então, a gente vai lá mais ou menos daqui uns dois meses. Aí já ergue a caminhonete. Por enquanto, ó o que eu acabei de lembrar, Matheus, a gente não tem nem carretinha. É, vamos fazer uma carretinha também personalizada, diferente, né? Vamos fazer uma carretinha do zero, inclusive vai ter que pôr o reboque aqui na traseira da F1000. Porque a bolinha dela fica aqui, né? E sei lá, eu fico com medo de arrancar esse para-choque fora. E como a gente já tem que mexer na elétrica, naquele outro vídeo a gente falou que a elétrica dela tá toda bugada. Aí vai ter que mexer na elétrica e aproveita que a gente faz tudo de uma vez. E, cara... 3,4. 3,4 kg de torque é muito pouco, né? Eu vi que o tanque dele tem 14 litros, 14,4, né? E, cara, me explica aí. Me explica, mostra pra gente. Porque eu realmente nunca andei, eu nem sentei no banco desse trem. O que você já descobriu aí, Matheus? Tá, o primeiro estudo tá no neutro, né? Aqui, olha... Rapidinho, aqui a gente mexe em tudo. É, aqui é pra você mudar, odômetro, trip, né? Aqui é... Aqui é a água, não é? Olha lá. Tá. A gente vai ter que fazer uma revisão nele, trocar óleo... Óleo... É, aqui tá 855 km pra primeira revisão. Pra primeira revisão ainda? É. Não, mas assim... Mas é porque deu o tempo já também, né? Como a gente... Como a gente vai... Pegou esse quadro agora, a gente vai fazer uma revisão geral pra gente saber. Pô, troquei o óleo aqui daqui tantos quilômetros, daqui tantas horas e a gente tem que trocar. É, até porque o quadro ficou muito tempo parado, né? É bom fazer uma revisão completa. Ó, a gente teve que trocar a bateria. O quadro tava tão parado que a gente teve que comprar uma bateria nova. E um compressor de ar. Porque a gente tá sem carretinha e não dava pra levar o quadro no posto. Então a gente teve que encher ele remotamente. E funcionou o compressor certinho? Funcionou. O pneu ele não fica tão cheio, né? Ele já é de padrão meio muxo. São 5 libras, né? É, 5 e 7 libras. Tá, mas e aí? Tá, vamos lá então. Eu gostei que aqui tem aonde... É, o neutro, né? Porque eu tava vendo que os antigos quadros, eles não tinham nem coisa. Então você tinha que adivinhar em que marcha que você tava. E eu gosto que tenha a... O... O odômetro, né? O odômetro. Tá. Aqui é o freio de mão, tá? Você apertou aqui, soltou. Acho que são dois freios... Ah, freio normal e freio de mão. Isso. E o freio normal tá aqui no pé também, do lado direito aí. Tem freio no pé? Tem. Mas esse aqui é da frente e o outro é de trás ou é o mesmo freio? Pelo que eu entendi, esse aqui é dianteiro, esse aqui é traseiro e esse aqui é traseiro, mas esse aqui é pra você travar, né? Entendi. Eu pesquisei... Pelo que eu entendi. Posso ter errado? Posso ter errado. Mas pelo que eu entendi é isso aí. E eu pesquisei que o freio da frente é a disco e o freio de trás é a tambor. É, isso aí. Tá, e aqui tem um monte de luz. Aqui é pra você ligar e desligar a ignição. Então mesmo que você estiver aqui, você não liga o quadro. Aqui é pra você ligar. É tipo uma chave de segurança. É, ligou aqui, já ligou o quadro. Tá travado aqui? Não, tá solto. Então o quadro pode descer, o quadro tá neutro. Tá, tá neutro. Tá neutro. Tá, aqui as duas luzes, luz alta e luz normal. Ah, o acelerador não é no rum rum. Não, o acelerador é aqui, ó. Entendi. Tá, é... Calma. Luz e luz alta? Pelo que eu... É, esse aqui eu acho que é luz normal, acho que é luz alta. Tem que conferir a noite, né? Entendi, mas deve ser. É. Uma luz alta e outra luz normal. Ah, é super fácil. Agnição, ligar o quadro e luz. Luz. E acelerar. Pronto, exatamente. Só tem um detalhezinho na ré. A ré é mais chata. É, pra você ligar a ré, você tem que puxar essa alavanca vermelha. E depois você puxar ela, você vem junto pra cá. Segurou aqui, agora você aperta pra baixo aí. Aí, ativou a ré. E pra eu voltar? Pra você voltar, é o contrário. Você tem que pegar isso aqui, segurar e puxar só aqui, ó. O vermelho segura. Jogou pra cima, voltou. Jogou pra cima, voltou. A mais chatinha é a ré. E como que eu ponho na primeira? Sobe aí, igual moto. Isso aqui não tem embreagem, né? Eu nunca dirigi moto, né? Aí, primeira, pronto. Entendi. Aí, se eu quiser baixar, é só descer. Subindo e descendo, são quatro marchas. Eu vou andar, então. Vai. Vamos lá, vou andar. E aí, depois que eu andar, o Matheus vai andar também. É, pé tá certo, freio aqui. E vou apertar no freio, pé pra cima. Coloquei na primeira. Deixa eu só ver se eu aprendi a colocar na ré. Abaixa. Ah, entendi. Voltei. Bora agora pôr na primeira. E vamos. Eu acho que eles são cinco marchas mais a ré. 25 quilômetros. Vamos ver qual que é a máxima dele. Ó, chega a 50. Passando um carro ali. Vou entrar aqui. Eita. Eita. É, eu tenho que aprender ainda a segurar bem ele. A hora que deu um barranco, a gente tem que... Tá bem com ele na mão. Não reduzi a marcha pra sair. Que massa. É que tá muito seco, faz mais de 100 dias que não chove. Na verdade choveu essa semana, mas não serviu pra nada. Serviu só pra abafar. Tô louco pra ir numa trilha pra gente estrear ele. Eita. E Campo Grande é assim. A gente tá na avenida principal da cidade, do nada. Tem uma estrada de terra e um bando de terreno. Aí como passa carro aqui. Meu Deus do céu, isso é muito gostoso. Que delícia. Que delícia. Primeira volta que eu dou no quadro. Meu Deus. Cadê o Matheus? É muito legal, velho. Meu Deus do céu, é muito legal. Como que faz pra girar? Eita. Acho que pra girar tem que ser num lugar... Num lugar melhor. Esse terreno é muito cheio de coisa, né? Eu não vou arriscar. É a primeira vez. Deixa eu... Deixa eu tá mais confiante. Ó, dá uma volta agora. Filma você também. Tá? 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 Tacé... щ 고민andoi somblocar negras. No. Seunsm Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Quase, hein? E aí, o que você achou? Cara, massa demais, hein? Eu quase tomei ali do lado ali. Mas foi aquela hora final que eu vi ou quando você estava mais lá para longe? Doze vezes. Aqui, mas aqui foi mais de boa. É que lá tem uma lombadinha. Não sei se no vídeo deu para ver, ela deu uma erguidona aqui, ó. É, a hora que eu fui lá para cima também, eu não tinha visto, aí ele deu uma chacoalhada. Só que a gente tem que aprender a segurar, né? Tem que aprender a segurar, né? Tem que aprender a segurar, né? Sem ninguém. Qual que é o peso dele? Você tinha visto as especificações lá? É 52, se não me engano. 250, não é tão pesado, não. E eu estava vendo isso aqui, ó. Eu não tinha aberto ainda. O que que é? Ah, isso aqui é óleo. Olha lá. Ah. É óleo aqui, né? Aqui atrás do banco tem a bateria. Aqui tem o porta-treco, ó. Isso aqui vem para guardar coisa de manutenção. Ah, fica bem atrás da lanterna aqui, né? Eu acho bonita essa lanterna dele. Acho bem legal. E pessoal, se vocês já entendem bastante de quadriciclo, a gente quer trazer esse conteúdo para vocês, ainda mais não só do Rondinha, mas também de Polar, Scanan e todo esse restante. E até de personalização. Comenta aí no comentário, dê umas dicas aí para a gente, porque a gente realmente acabou de entrar para esse mundo do quadriciclo aqui nesse exato momento. E eu estou facendo demais. E detalhe, pode ser que talvez a gente tenha falado alguma coisa errada aqui nos freios. Com certeza a gente falou coisa errada. Já perdoe a gente aqui logo de cara, porque a gente está aprendendo ainda. Tá. E ó, pessoal, é isso, né? Ó, não se esqueçam. Boné novo, camiseta nova da BF, comprando qualquer um desses produtos que tem o valor... A nova Defender. A nova Defender está ali? Ó, entrando ali, hein? Ala. Enfim, para finalizar aqui. A pessoa trava com a coleção da Defender. Entrando, é... Comprando produtos que tem valor acima de R$15, vocês concorrem a uma Toyota Hilux, que a gente está sorteando junto com a Strike Brasil. É tudo legalizado no Ministério da Fazenda. Vocês já viram o vídeo de apresentação aqui no começo do vídeo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter muito conteúdo legal para trazer aqui para vocês. Comentem aí o que vocês acharam do quadro. Dê dicas, ah, plota de tal cor, coloque tal equipamento, tal amortecedor, tal pneu. Pô, a gente não sabe nada, nada. Curte, compartilha e se inscreve aí no nosso canal. Até mais. Tchau.